Olá malta, como é que vai? Seja bem-vindo ao episódio número 3 da Caça às Medalhas. Há cerca de 10 dias que eu não gravo esta série, mas eu lembro-me... Veja só ali! Olha ali os lobos a botar nos esqueletos! Mas eu lembro-me que desde a última vez que eu estive a jogar, eu queria bastante aqui alguns ossos para domesticar os cães. E parece que aqui os lobos, sem sério, nossos amigos já nos estão aqui a ajudar. E será que... Será que eu boto mais no meu esqueleto? Olha aqui o bolsinho para a gente! Eu já vi que tu gostas muito de... Será que queres ser meu amigo? Yes! Mais um avanço feito! Melhores amigos para sempre! Muito obrigado amigo! Por que é que eu não estou aqui a conseguir carregar com o botão direito? Pá amigo, ajuda-me! Mata ele! O meu rato não está a funcionar, não sei porquê pá! O meu rato está mesmo a precisar de ser substituído. Mas bem, como eu disse, há cerca de 10 dias que eu não gravava esta série. E entretanto vocês já... Pronto, já viram os dois primeiros episódios. Eu não sei porque é que isto estava a pedir para eu destruir uma árvore. Visto que eu já fiz o tutorial. Mas vocês me pareceram gostar da série. Eu já sabia que a série não ia ter um feedback espetacular. Porque afinal de contas não... Pronto, é uma série... Como é que eu posso dizer? Não é tipo a série multiplayer. Como eu já coloquei vocês adoraram o feedback. Foi mesmo muito bom. Mas na mesma eu fico muito contente que algumas pessoas gostam aqui da série. Mas bem... Ok, então vamos lá aqui mais um pouco de vida. Ok, tu já podes fazer aqui filhotes. Eu ainda tenho aqui mais vossinho. Vamos tentar receber aqui mais um conzinho. Eu também gostava de montar aqui mais alguns esqueletos. Mas eu acho que não há nenhum por aqui. Temos aqui uma galinha. E também temos aqui uma aranha que eu vou já matá-la. Eu tenho que fazer um bolo. Eu também preciso fazer aqui uns balinhos para fazer a leite. Porque eu vou tentar fazê-la algum achievement de fazer um bolo. Olha lá senhora galinha. Queres morrer? Eu acho que sim. Mata ela lobo. Aqui mais um pouco de carninha. Bem, antes de avançar por aqui eu quero carregar aqui na lateral. Que vocês disseram. Se eu carregar na lateral nós conseguimos ver aqui os avanços que já fizemos. Eu posso fazer aqui um avanço que é este aqui da enxada. Mas por isso nós precisávamos de fazer uma máquina que o Vinicius fez na série dele. Que seria um pouco mais rápido. Portanto, era muito bom se nós encontrássemos também aqui uma aldeia. Para nós fazermos então aqui umas trocas. Também posso fazer aqui um iron golem. Mas para isso é preciso de algumas abobras. E também podemos matar um esqueleto a 50 metros. De resto eu não tenho assim muita coisa disponível. Talvez ir ao Nether seja a melhor opção para este episódio. Vem comigo senhora lobo. Vamos já procurar aqui de mais alguns esqueletos. Eu estou a ver aqui uma aranha que eu não quero propriamente uma aranha neste momento da minha vida. Sai daqui. E estou aqui a ligar um bocado. Eu acho que é porque eu tenho aqui 10 chunks. Eu vou ter que reduzir aqui. Tinha 11 fogo. Eu tenho que reduzir aqui um bocado para as 8. Senão o meu computador não aguenta. Ai não dropas nada. Mas bem as flashes também é útil. Para depois tentar matar um esqueleto a 50 blocos de distância. Que não deve ser nada fácil. Está aqui mais dois esqueletos. Ali está mais um cão atrás de um esqueleto. Isto aqui é muito engraçado. Eu tenho que começar também a utilizar o baú. Ok boa. Não. Virou ali um creeper. Aqui todo silencioso. Ok. Eu vi por aqui um cão atrás do esqueleto. Onde é que está o cãozinho? Será que ele já matou o esqueleto? Está ali também mais facas. Eu vou aproveitar a ligar. Vou matar tudo. Eu vou matar tudo no meu caminho. Eu sou esse tipo de pessoa. Mata tudo que está no caminho. E vejam que... Isto aqui é muito engraçado. Isto aqui dá para fazer aqui quase uma cinema. Vejam só. Lá vai ele. Ele vai-se me pôr ali entre mais lobos. Isto aqui é incrível. Ai não. Eu acertei no lobo agora. Ok. Isso não é nada bom para mim. Ok. Foge Luís. Foge. Ok. Os lobos agora vão começar a ficar chateados comigo. Será que se ele não ouça ele vai ficar contente comigo? Não. Ele não vai. Ele não vai. Eu acho que vou ter que montá-lo aqui isolado. Eu vou montá-lo aqui. Bom. Ele já morreu. Bom. O esqueleto já lhe devia ter tirado alguma vida. Eu já tenho aqui quatro troços. Portanto eu posso mesmo tentar domesticar aqui mais alguns cães. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Depois vai mudar a gente para o futuro. Pelo menos eu espero que sim. Vem cá aqui cãozinho. Queixa. Olha aqui. Isto aqui é a gozar comigo pá. E para alguém se perguntar como é que este creeper está a fazer luz. Isto aqui é por causa do Optifine. Era muito mal se viesse alguém por trás. É isso mesmo. Mata as vacas. Isso mesmo é o lindo. Olha. 15 níveis. Já não está nada mal. Vou tentar também apanhar aqui esta carninha. Vou tirar. O que é que eu já não preciso destes paus? Pode-se mandar embora. Vou matar aqui mais algumas vaquinhas. E vou então tentar domesticar aqui este cãozinho. Obrigado. Já és meu amigo. Tu também queres ser meu amigo? Cachorro. Dois. Três. E não és. É sério. É sério que tu és esse tipo de cãozinho. Mas bem. Eu já tenho dois e já posso criá-los. Até vou-lhes dar aqui alguma carninha. E vou já ter aqui alguns bebés. Vem cá. Olha. Eu comi a comida sem querer meu. Eu estou a comer a comida sem querer. Eu não sei que estou a carregar com o botão direito. O meu rato está mesmo maluco. Eu agora vou começar a perder aqui vida que não louco. Mas bem. Nós já temos aqui os cãozinhos. Portanto esta primeira parte do episódio está completa. Eu agora quero então tentar encontrar aqui mais um esqueleto que está aqui. Vai-lhes dar bastante jeito das faixas que eles vão dropar. Visto que eu não tenho nenhum spawner de esqueletos. Todas as faixas são bem-vindas depois para a batalha contra o dragão. Olha e dropa-me um arco que eu não preciso. Está aqui uma aranha. E também está aqui um creeper. Boa. O meu rato não está propriamente nas melhores condições. Isto aqui pode se tornar muito perigoso. Vá. Isso mesmo. Os meus cazinhos são os meus... É isso mesmo. Eu não quero me aproximar dos mobs. Eles podem me matar. Assim estou à distância. E acabo por ser bem mais eficiente. Isto aqui criar uma matilha acaba por ser muito bom. Acreditem. Eu quero tentar conseguir aqui mais um pouco de carne de zombie. Porque isto aqui realmente é muito bom. O que é que eu não preciso? Eu posso jogar daqui a estas fornalhas. Eu tenho aqui bastante cobblestone. Aqui um baúzinho shulker dava bastante jeito agora. Eu para já ainda não consigo estar a criar mais. Eu tenho que esperar um pouco. Mas para já está muito bom. Eu estou a ver que está ali mais um esqueleto. Vou tentar aproveitar aqui mais uns ossos. Vejam só que estes que estão aqui a tomar banho. Quer ser o meu mico? Dois. Boa. Já és o meu mico também. Algum de vocês quer ser o meu mico? Não quero. Não quero mais nem quem quer ser o meu mico. Eu acho que eu tenho que responder alguns por aqui. Exatamente. Portanto eu vou sentar aqui os meus casinhos todos. Eu até devia fazer aqui tipo uma barraquinha. Aqui só para estar em segurança. E vou fazer aqui uma barraca aqui no meio das árvores. Olha aqui. Olha aqui este aldeão. Eu podia fazer uma maçã dourada. Mas eu não tenho aqui maçãs pá. Se não podia curar este aldeão. Mas eu também preciso fazer pressões. E para fazer isso eu primeiro preciso de ir ao Nether. Vamos então fazer aqui a nossa casinha. Aqui temporária. Aqui no meio das árvores. E fica aqui uma coisa qualquer. Fica aqui qualquer coisa de jeito. Eu vou continuar aqui a esta linha de cobblestone. E vamos fazer assim. Só para ter aqui uma mini base. Enquanto vou ao Nether. Depois eu também preciso mais diamantes. É um bocado perigoso neste momento tirar o Nether com a quantidade de diamantes que eu tenho. Eu devia ter um bocadinho mais diamantes também. Estou a falar em termos de proteção. Devia ter mais alguma proteção. Mas não faz mal. Vou pôr assim. Os meus cãezinhos vão ficar aqui. Aqui uma porta. Vou pôr aqui. Vou pôr mesmo assim. Ok. Vou então fazer aqui uma crafting table. E logo de seguida vou fazer aqui um baú. E vou deixar aqui a maioria dos meus pertences. Eu tenho aqui 11 diamantes. Eu acho que vou simplesmente fazer uma armadura. Um peitoral de diamante. Vai me proteger bastante. Eu acho que é isso mesmo que vou fazer. Vou tentar fazer aqui logo a armadura de diamante. Depois no próximo episódio eu vou à procura de mais diamantes. Fico aqui com 3. Infelizmente. Olha. Mais aqui um avanço. Cobre-me de diamantes. Yes. Vou fazer aqui. Eu se calhar até ponha aqui proteção nesta placa. Mas eu queria ter primeiro 30 níveis para depois sim fazer isso. Eu vou também fazer aqui alguns baús. E vou colocar aqui algumas coisas que eu não preciso levar comigo. Ok. Já tenho aqui alguma carne a cozer. Vocês estão vendo que eu já estou aqui um bocadinho preparado. Só mesmo um bocadinho. Eu não tenho assim muitos recursos. Mas vamos então ir aqui ao Nether. Eu ainda preciso de gravilha. Eu preciso de craftar aqui um isqueiro. Eu acho que está gravilha neste rio. Pelo menos eu espero que sim. Vai estar aqui um pouco de gravilha para mim. Não vai. Mas eu devo avistar aqui um pouco de gravilha nestas montanhas. Eu talvez ache algo nesta gruta onde se tinha aqui o spawner dos zombies. Ok. Consegui aqui um flintzinho. Boa. Vamos ver estou aqui para cima. Eu acho que também vou ter que fazer aqui uma espadinha a mais. Eu acho que vou ter que defrontar aqui alguns blazes. O objetivo é tentar fazer então o máximo de achievements possíveis do Nether hoje. Vamos então fazer então aqui primeiro o isqueiro. E vamos então fazer aqui o portal em 3, 2, 1. E bom. Temos já aqui o portal feito. Vamos entrar. Primeiro tudo vou comer. Eu espero mesmo bem ter uma fortaleza logo aqui ao meu lado. O mais bom vão ser feitos desta vez a viagem ao centro da terra. Muito bem. Já temos ali uma fortaleza o que é ótimo. E aqui o nosso portal está aqui numa... Isto aqui é mesmo para eu morrer aqui meu. Isto aqui não é nada bom. Bem nós temos vários objetivos aqui no Nether. Eu vou me esconder aqui para que o Gast... Pode ser que a gente faça já aqui a primeira conquista com o Gast. Nós temos que matar o Gast com a sua bola. Vamos tentar fazer isto aí. Vai dispara contra mim. Dispara contra mim Gast. Dispara contra mim. Dispara. Dispara contra mim. Isto aqui. Estamos a farmar pai. Estamos a farmar. Conseguimos aqui a devolução do remetente aqui muito fácil. Isto aqui foi tão fácil pá. Muito obrigado Gast. Eu acho que este aqui seria o desafio mais complicado aqui do Nether. Deixa-me então esconder aqui só um bocadinho. Para que não venha aqui nenhum os maus. E vamos então carregar aqui na letra L. E temos agora aqui uma nova aba do Nether. E nós temos aqui várias coisas. Portanto a primeira nós iremos a uma fortaleza. Abre o caminho para uma fortaleza do Nether. Depois também temos aqui mais um feito chamado Induel Induel. E nós temos que usar o Nether para viajar 7km na superfície. Ou seja, eu tenho que fazer um portal a cerca de 1000 blocos deste portal aqui. Faço este novo portal. Depois vou viajar 8000 blocos na superfície. E aí sim consigo então este feito. Também me parece um feito bem fácil. Depois obtemos a vara do Blaze. Isto aqui também vai dar muito jeito. Assim que nós tivermos esta vara vamos conseguir fazer puções. E puções em Hardcore é muito mas mesmo muito valioso. Aqui temos uma meio complicada que é conseguir um grande disco de Twitter. Isto aqui vai ser muito complicado. Mas eu espero que a gente consiga. Depois também temos aqui uma que vai ser bem desafiadora. Que é colocar um Ghast lá na superfície e depois montá-lo lá. Isto aí vai ser complicado. Eu vou ter que fazer um portal grande e depois arrastar o Ghast. Portanto estes feitos aqui vão demorar mais um pouco para ser concretizados. Mas eu estou muito confiante para o futuro. Eu não trouxe nenhum blocos. Eu devia ter trazido. Mas bem, eu já sei que o meu portal está ali. Eu vou só tirar aqui uma printzinha. Só pelo sim pelo não. E vamos então aqui avançar para o Nether. E vamos pelo menos tentar conseguir aqui uma vara do Blaze. Aqui as fortalezas também são muito boas. As fortalezas têm tesouros escondidos. E nós podemos conseguir achar alguns livros muito bons. Pelo menos eu espero que sim. Que a gente consiga encontrar alguns livros bons. Para que eu consiga colocar aqui as minhas armaduras boas. Vamos então entrar aqui na fortaleza. E bem, conseguimos aqui mais um fate. A terrível fortaleza. Muito assustador. Agora sim com a ação aqui os perigos. Os blazes. Temos ali Netherworld que é muito bom. Envolvar este ferro. Aqui o isqueiro. Temos aqui Netherworld para fazer as peções. É muito bom. Temos de ter cuidado também com os Wither Skulltans. Que eles podem aparecer. E se eles nos deram com uma pausada. Eles vão nos matar automaticamente. Eles são muito fortes. Portanto, se não este é que tem muito cuidado. Vejam só ali os Wither Skulltans. Ok, eu estou a ouvi-los. Eu estou a ouvi-los. Fogo. Isto aqui é muito perigoso mesmo. É que se eles me tocarem. Eu praticamente morro logo. Estamos aqui mais um baú. Será que isto aqui está livre? Ok. Não está ali ninguém. Conseguimos aqui mais uns isqueiros. Eu vou levar só pelo simpelo ou não. Para eles também não ficarem por aqui. Será que está aqui mais algumas coisinhas para mim? Ok. Esta parte da fortaleza está então feita. Ali temos uns blazes. O Nether é tão perigoso. Eu não devia estar aqui tão cedo. Eu devia me equipar melhor. Ter mais encantamentos. Fazer uma farm de canas de açúcar. Mas bem. Ok. 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 Ele está aqui. Vamos tentar fazer isto aqui com cuidado. Ele está mesmo aqui. Vocês estão a vê-lo. Vamos fazer isto aqui com calma. Era muito bom que eu conseguisse aqui logo uma cabeça. Era tão boa. Sério. Bora lá. Uma cabeça. Só um pouco de carvão e ossos. Vamos apanhar aqui mais esta Netherworld. Boa. Ok. Temos aqui mais um pouco de tesouro. Temos ali o baú. Nós conseguimos então aqui uma armadura de cavalo e aqui uma cela. Eu acho que não vai ser necessário. Mas bem. Temos aqui mais um baú. Armadura de diamante. Eu vou levar o diamante e vou deixar aqui a de ferro. Eu acho que não é preciso levar assim tantas. Aqui temos mais umas armaduras. Não é necessário. E será que isto aqui não tem livros? Eu gostava que eles me dessem aqui alguns livrinhos bons. Seria muito mais útil. Eu para já. Gostava de conseguir só aqui um Blaze Rods aqui dos Blazes. E depois eu ia-me embora. Porque isto aqui é muito perigoso. Eu acho que não se justifica aqui o perigo que eu estou a passar. Ele pôs. Olha ali o magma também. É bom para fazer poções de resistência contra o fogo se ele viesse por aqui. Quando eu começar até poções. Eu só preciso de uma vara. Depois começo a fazer poções. E aí sim quando eu estiver um pouco mais equipado. Já posso voltar aqui ao Nether. E também começar a juntar coisas para ir ao fim. Isto também é um passo muito importante aqui nas nossas conquistas. Ok. Eu acho que está um spawner por cima de nós. Se não me engano. Ou pelo menos ali ao fundo eu sei que está ali um spawner. Já vi. Ok. Isto aqui é meio perigoso. Eu até devia ter sido um caldeirão com água. Aliás eu posso fazer um caldeirão. Já vou fazer um caldeirão. Isto aqui é uma estratégia aqui básica aqui do Luís. Vamos fazer aqui um caldeirão. No caso de nós estivermos em fogo e estivermos quase a morrer. Basta colocar aqui o caldeirão no chão. Depois coloco água dentro do caldeirão. Que isso aí é possível fazer aqui no Nether. Eu vou tentar ir àquele spawner ali ao fundo e tentar fazer aqui uma farm muito rapidamente. Eu só preciso aqui de alguns blocos de netherrack. Eu vou tentar minar aqui um pouco. Para a gente tentar fazer ali uma farm fácil de blazes. Assim também consigo algumas pressas e consigo também ali algumas blazes rodes. Dessa maneira se eu conseguir algumas blazes rodes consigo então fazer a cena para as poções. E também consigo fazer algumas poções de força como pode vir a dar jeito também no futuro. Já tenho aqui uma stack de netherrack. E o objectivo agora é ir ali o mais depressa possível. E fazer ali uma portinha para ser o suficiente para conseguir acertar nos blazes. E os blazes já me conseguiram acertar ali do fundo meu. Eles são os molandos meu. Olha aqui um. Olha aqui um. Vocês estão a ver meu. Eles são os molandos. Ok vamos lá. 3, 2, 1. Bora lá. Bora lá rápido. Boa. Boa. É isto mesmo. É isto mesmo aqui. Só preciso colocar aqui um bloco. Agora é fazer com que eles venham para aqui para matá-los. O que é que eu vou fazer? Vou ter que tapar isto aqui para que os blazes não acertem da parte de fora. Vejam só para aqui. Uma farm automática de blazes. Já aqui na série hardcore. E conseguimos então aqui brincar com o fogo. E já conseguimos então fazer a receita daquilo que é ótimo. O que é mesmo ótimo. Para já. Eu acho que eu não consigo fazer assim muito mais coisas. Já que estava com os blazes. Vejam então para aqui. Venham para aqui sim as blazes. Nós jogamos com isto feito aqui de brincar com o fogo. Desbloqueamos mais 3. O primeiro de todos é evocar o Wither. Vai ser também complicado. Vamos precisar das 3 cabeças. E depois nós vamos ter que o matar. Depois nós evocamos ele. Vamos ter que o matar. Depois também preparar aqui uma poção. Aprendiz do Kimiko. Nós provavelmente vamos conseguir fazer isto no próximo episódio. E depois cocktail maluco. Fica com todos os efeitos de poção ao mesmo tempo. Foi então isto aqui que eu falei-vos no segundo episódio. Onde nós vamos ter que ter todos os efeitos. Todos. Seja do Hither. Seja do Shulker. Seja do Guardião. Vamos ter que ter todos os efeitos de poção ao mesmo tempo. Isto aqui vai ser talvez o mais complicado. Eu acho que vai ser o mais complicado mesmo. Talvez também o mais complicado também seria aqui. O Hora de Aventuras. Descobrir todos os biomas. Também vai ser bem complicado. Mas bem pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Meio perigoso a ser. Estou aqui um pouco assustado. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima. Tchau.